Estou melhorando aqui a cerca Substituindo aqui O que a gente pode Lembrando garotinho, você que é novo no canal Não está inscrito ainda Se inscreve no canal para estar ajudando nós Para estar ajudando sempre, acrescentando Porque vocês acrescentam sempre Isso é místido E é isso aí galera, deixa aquele like Beleza, deixa aquele like Compartilha com seus amiguinhos Com seus friends E aciona a sinistra Cara, não estou legal Hoje não está bom, hoje não estou bem Hoje eu acordei já meio pistola Não está funcionando Não está batendo, o santo não bateu Outro, mas outro Vocês não ficam vivos não? Cara, se cuida E você já está pistola de novo? Esses parasauros aqui, não sei Cadê os parasauros? Os bichos, não sei Eles não estão de bem com a vida Esse daqui já não está de bem com a vida também Sociedade está Qual o seu... O seu o que? O maisassauro? Cara, tio Vocês estão tudo... O jeito aqui é liberar um monte de maisassauro e parasauro Os dois, cara Eu não estou feliz com essas duas espécies, cara Só me deu um trabalho, meu Cadê aqui o tal do maisassauro? É maisassauro ou eu que estou falando besteira? Ah, eu li mais... Eu li mais essa... Aqui, ó Mais essa E daqui a pouco eles estão tretando aí também Vão querer fugir E o raio todo aí Cara, vende Vende Eu estou querendo um fóssil de carnívoro, cara Para eu poder liberar... Ela está falando que precisa de espaço, tio Mano Liberou? Achei um fóssil de um... Raio de um carnívoro? Não achei Uma das missões que a gente tem aqui secundárias aqui Para contrato, cara É achar um fóssil de carnívoro Eu estou aqui na batalha Aqui na... Não tem incessante aqui Para buscar esse tal do carnívoro aí Que eu não estou achando Aqui Sem apagões Estamos conseguindo aqui Faltam 4 minutos Para a gente completar a parte do contrato Libere um nodossauro Como modificações Primeiro que a gente não tem nodossauro Tá? É... Não temos um nodossauro Não sei o que fazer Ó, de novo Cara Mano, assim Mano, eu não te fiz nada, tio Tem quantos desse daqui? Eu nem sei quantos tem aqui Mais assauro De 5 ou não Alguma coisa assauro Ó aqui Parassauro Atacando a cerca também Cara Parassauro tem Falta mais um Parassauro Desse tiozinho aqui Falta mais 3 Cara Basicamente Cara É... A vida é... É isso aí, cara A vida é isso aí Atalha incessante Lutas Guerra Ainda bem que eu melhorei a cerca Não tá precisando nem Atualizar ela Por enquanto Seguindo para o alimentador agora Dá pra liberar aí? Tá bom Vamos liberar mais... É... Precisa de mais um Parassauro Eu acho, né? Eu acho Esse bichão aqui tá... Ficou melhor? Não Não, não ficou melhor Vamos colocar mais um Parassauro E aí a gente coloca um Aí coloca outro Enfim Aí depois chega no momento aí Que os bichos eles estão Bravos Porque é... Eu não sei, cara Porque tá cheio, né? É, tipo isso E aí começou a ficar cheio Já, tal Tá muito lotado Fica complicado Vamos para os fósseis Só quero completar a missão de apagão aqui mesmo Que a gente já parte pra outra... Pra outra ilha Carnívoro Cara Mano, sim Colabora, né? Eu preciso de um carnívoro, tio Um carnívorozinho Ceratossauro Colocar um carnívoro Colocar um carnívoro Também aqui também não dá Também não tem Colocar aqui de lofossauro Falta um minuto pra gente completar a parte dos 100 apagões Aqui Tá fazendo... Cara, eu não sei quantos bichos eu tenho aqui Eu não tenho mais noção Tô perdido nessa questão Agora tá, arruma aqui pra mim Parasauro Tem quantos parassauros? Mais assauro Parassauro eu tenho dois Parasauro eu tenho só dois Eu tenho dois parassauros Eu tenho três parassauros E isso aí Parassauros normalmente são quatro, né? Esse garotão aqui tá diminuindo também? O que que é? Ah, tá social diminuiu também Tá diminuindo Diz sim Talsauro Pera aí Ah, Jesus Nem sei mais o que eu tô fazendo Aqui é um dilofossauro Vamos liberar mais um dilofossauro Porque só um sozinho não fica legal Todos querem energia Sem apagões Aê Beleza Completamos mais uma missão Conclua com sucesso A incubação de um carnívoro No laboratório de criação Remus Cara, acabei de colocar aqui Um dinossauro Colocar outro Pronto Vamos ver Tá terminando Eu tô economizando essas partes aqui Porque são os mais caros, né? Esse daqui eu vou vender também Não sei se tá aqui Tem outro dinossauro Beleza Vai Vai Entende Conclua com sucesso A incubação de um carnívoro Olha lá Columimos um contrato Descoberta de fósseis Beleza, garotinho Cara Deixa eu ver aqui Pera aí Que Contratos Não, não é aqui não É reputação Pra desbloquear Aquela precisão nível 2 Falta um pouco Aqui próximo desbloqueio Custo de pesquisa Esse daqui já desbloqueou 2 Pistal Falta pouco Cara Só que preciso de dinossauro novo Enfim Preciso de algumas coisas novas Tá terminando aqui? Tá Tem gente de pistola aqui ainda Ou melhorou já? Ou agora Porque tem muita gente É uma coisa ou outra Os bichos aqui já estão ficando A floresta tá pequena É cara Só se você andar um pouquinho Pro lado ali Você 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 entra ali E você pega a florestinha Garotão Vai lá Só dá uma andada Mano O cara Eu já arrumei Mas é Agora você tá confortável Para de atacar cerca Isso Boa Garotinho Pronto Resolveu Feliz? Tem algum outro ser aí Que tá de mal com a vida? Não Falta alguma coisa aqui Para liberar ainda Dilofossauro Novo genoma concluído Estamos concluindo Estamos com 48 milhões Cara Essas estrelas aqui Para quem quer saber Como aumenta Basicamente aqui Validade de dinossauros Está boa Só que aqui A capacidade baixa Segurança alta Satisfação regular Você dá uma olhadinha aqui Está vendo aqui O que está faltando? Avaliação dos transportes Está baixa Avaliação das compras Também está baixa Então basicamente Você aumenta essas coisas Coloca mais Entende? Coloca mais algumas coisas Hotéis operacionais Tem um só Está pouco Proteção de abrigos Ótima Visitantes feridos Nenhum Ainda bem, né? Só você Aumentar a regularidade Enfim Aumentar algumas coisas Essa parte de transporte Que falou que está baixo Será que tem como eu Mexer em alguma coisa? Acho que não, né? Ah, não Tem não Avaliação global dos transportes Está em 12% Isso que zoado Olha lá Concluímos outra missão Enfim Agora precisa liberar Esse nodossauro aí Que eu não sei o que é É, Godotão Liberar aqui Falta mais um Bom, liberamos Aqui a gente já concluiu Bastante coisa Na verdade, né? Deixa eu ver aqui O que falta Falta só liberar Essa ilha E a pena A gente está na ilha Atacando É, para liberar O gigantossauro, cara Eu acho Que é na ilha morta Eu não sei Não dá para ver Por aqui, né? Também não dá Para ver por aqui Bom, vamos para a ilha Que eu quero ver Quais são as premiações Porque quando você Entra no próprio Como vocês viram ali No contrato Dá para você ver O que você ganha Dependendo do que você faz Ou do que você precisa Para fazer Enfim, entendeu? Fala Eu sei que para liberar Em questão do gigantossauro Essas coisas assim Eu preciso liberar Algumas coisas Nas ilhas Porque eu não estou Fazendo os contratos Assim por completo Eu estou só liberando As ilhas Para a gente poder ir evoluindo E liberando mais dinossauro Enfim Tem ainda espinossauro Que eu quero liberar Não liberei Tem alguns outros dinossauros Também que eu quero liberar Espinossauro Cara, é um Sei lá Um dinossauro fudido É tipo T-Rex Primeiro lugar Para mim E espinossauro em segundo Porque eu curto muito os dois E Velociraptor em terceiro E aí desce O Brachiosauro também Eu curto muito Porque aqui é vício Um Jurassic World Jurassic Park Jurassic Park É party Jurassic Park É aqui Não Cara, lembrando Cara, que vocês conseguem Usar bastante Tem Tem atalho Para helicóptero E Carro Tá, cara RB RB e LB Para quem quer saber Contrato Não Aqui reputação E entretenimento Ganhos de escavação Aqui na ciência É interessante Porque a gente consegue Colocar algumas outras coisas Velocidade de escavação Estação elétrica Média Missão Além Além do mais apto Essa missão aqui Cara, que eu acho que libera O tal do Gigantossauro O que a gente tem aqui Vamos pedir mais contrato Eu quero De segurança Não deixe que apagou Isso ocorra por 10 minutos Cara, a gente faz isso fácil Não, não é, cara Se ficar sem energia Também Foda-se Vou colocar aqui Tem alguns que vocês Veram aqui Que eu nem faço Porque a gente vai colocando Tanto E tem tanta coisa Que a gente até Nós até esquecemos Proteção contra apagões Essa missão aqui De sem apagões Cara, não é difícil não É só colocar Proteção contra apagões Na estação elétrica De energia Cara, que vai suave É tranquilo Sem problema Só colocar aqui Proteção contra apagões 3.0 Se você tiver o 3.0 Melhor ainda E Tem outro Se ficar em algum lugar Sem energia Você bota outra Estação elétrica E pronto Beleza Conclua Expedição de faixa Do sul De Leng Lufeng Primeiro que a faixa Do sul de Lufeng Nem liberou ainda Mantenha a avaliação De instalação De 5.0 Cara, basicamente Eu trouxe esse vídeo Aqui pra vocês Pra mostrar a evolução Enfim Do próprio parque Porque Pra liberação De novos dinossauros Enfim Tá complicado Depois que você Começa a liberar Faltar a última ilha Pra liberar É mais difícil Enfim Lembrando que a última ilha Que a gente liberou É aquela minúscula Que é mais complicadinha Mesmo pra manter Pra mexer Também Enfim É zoado Então é meio complicado Mesmo Então a gente Tem que seguir Aqui E eu aconselho Vocês a fazer Os contratos Vai ficando Mais fácil Deixa eu ver Cara, falta Concluir um bicho Aqui que eu nem Lembro o nome dele Não sei se a gente Concluiu Eu sei que eu não Liberei ele ainda Polocanto Esse Polocanto Aqui a gente Nem concluiu Ainda Eu sei onde tem ele Mas eu até agora Não liberei Caramba Polocanto O resto Cara Já foi Fácil Só não completamos O 100% Mas já foi Dá pro solicitar outro? Não Limite de contratos Atingido Tem 3 Tem um pra cada Mantenha a avaliação De pelo menos 5 estrelas Por 3 minutos Aqui está um contrato Que acho que será Interessante pra você Mas não dá Concluiu com sucesso Uma expedição No seguinte local Faixa do sul de Lofeng Lofeng não está liberado ainda Garotinho Tem que liberar outra ilha Lofeng se não me engano É Não é aqui É aqui? Não, não é aqui Aqui é Também não é aqui Também não é aqui Também não é aqui Estrada de Alirito Em algum lugar Deve ser aqui Oxi Cadê? Será que liberou? Não, não liberou Eu já tinha visto Caraca Argentina Argentina Acá não tem Será que tem liberado? Cadê? A informação não é Eu lembro que Não tinha liberado ainda Xenim Oxford Oh, sul de Lofeng Ah, já está livre Já está livre, cara Oh, meu Deus Vocês veem aqui que eu, né Como o cara Presta atenção aqui, né Aqui é Pronto Vamos fazer a tal Da expedição Aqui no Lofeng Eu não tinha nem visto Pra mim não tinha liberado Nossa, eu estou Estou brisando legal, hein Sem apagões Estamos quase concluindo Conclui a expedição de parte do sul de Lofeng Agora, a gente viu e tem Eu que brisei Pra mim não tinha, né E pra quem me perguntou Teve uma pessoa que me perguntou Como liberava A barreira De concreto Elétrica, né A faixa, né A defesa Enfim, a cerca Cara, basicamente Você vai aqui em pesquisas Ele vai te falar Quando você não sabe Como libera Cercados Ó Cercado com um Cercado com um eletrificado E a parte dos eletrificados Tem aqui, ó Elétrica E tem aqui, ó Cerca eletrificada De concreto Como você libera Você vai na ilha Pena Condições para desbloqueio Não atingidos E você vai ter que fazer Uma das missões Que tem lá Que normalmente é de segurança Tá E você bate aquele ponto Ali pra liberar a cerca Enfim Estação de girosfera Até agora eu não completei Missão Ilha Tacânio De entretenimento Eu tenho que fazer Alguma missão Lembra aquelas missões Que eu mostrei pra vocês Que tem ali Que tem pra liberar Enfim Você tem que fazer Essa missão incompleta Condições para desbloqueio Não atingida Preciso fazer isso, cara Girosfera pilotável Ah Oxi Estação de girosfera Atração observável Observáveis Ah, tá Que a pessoa pilota Avaliação da Ilha Sorna Ah, garotinho Ilha Sorna Não é aquela Que a gente tem Dinheiro liberado Não, Ilha Nublar Ilha Sorna Nem liberou ainda É Tá terminando aqui? Tá terminando Faixa de Sudloufeng Pra gente completar Enfim Aquela missão E acabou E assim a gente Conclui aquela dali Conclui? Conclui a inspeção Faixa de Sudloufeng Vai, garotinho E aí? Completou Bom Completou Pra na terra Isso aí, garotinho A gente tá focando nos contratos Prêmio de reputação Velocidade de pesquisa Centro de... Ó lá Liberamos outra coisa Centro de pesquisa É aqui? Não Centro de pesquisa em si Eu acho que liberou alguma coisa Ah tá, ó aqui ó Velocidade de pesquisa Aumentou Vamos colocar isso aqui Porque agora a gente não vai usar Vamos pedir mais algum contrato Novo contrato Eu quero... Peraí, cara Deixa eu ver o que eu peço Reputação Missão Cura Interessante Ganhos de escavação Ó, tem missão Lei do mais apto Segurança E se eu não me engano Aqui na Ilha Morta A gente faz a missão Da Lei do mais apto E a gente ganha O Gigantossauro Se eu não me engano Me engano Velocidade de escavação Mais rápida Loja de brinquedos Aqui, cara A gente já desbloqueou Bastante coisa, na verdade Aqui tá difícil Aqui também tá difícil Vou pedir mais outra de segurança Que a de segurança Eu não sei por que Que é mais complicadinha de fazer Novo contrato A câmera da equipe De guarda Falou que ele estava Para tirar uma foto De um dinossauro Caçando Caçando? Cacetada, mano É isso? Que clássico Beleza Eu não sei onde estou Será que é pra lá? Mano Eu tô perdido Tio É, eu acho que é pra lá Eu quero ir no Gigantossauro No Indominus Rex Opa E a gente não atropela Ninguém, né? Nossa senhora Parece que é o Walking Dead Isso daqui Meu Jesus Quanta gente Garotinhos Licença Opa Vamos Excuse me Nossa A pessoa pulando Vai, pula Pula Eu acho que eu caguei É aqui mesmo Mano, vamos fazer assim Vamos olhar primeiro Que eu nem sei onde tem Indominus Rex Cara, eu tenho Indominus Rex Aqui? Eu nem sei se eu tenho Eu tenho Estava do outro lado O que eu estou fazendo? Vamos pegar de novo Ah não, você não Garotinho Desculpa, mas Quero outro Não Eu fui pra que lado? Nossa, pensa em uma pessoa perdida Vai lá Sem apagões A gente vai completar já Outra missão ali Da parte de segurança Falta 42 segundos Uou Nossa Ok, só Só dá licença Espero que eu estou aqui Não passar Mano, eu não sou bom Pra me achar Não sei Ah, é aquele ali Vai acabar ali Mas entra aqui É aqui? Ou eu estou errado? Acho que é aqui Você está fazendo a divisão de entretenimento Parecer a cereja do bolo desta operação Garotinho Aí Pura energia Opa Opa Prêmio de reputação Velocidade de escavação Já E menos Deu novos Opa Ah não, o site Mano Cara, que eu tinha uma foto só caçando, meu querido Tá, beleza, não é foto caçando Tem ninguém não pra você comer? Mano, ele continua gritando, ia comigo mesmo Ah, você está me caçando A música aqui Vamos ficar perto dessa ovelha aqui Hein, dominoso Tá parado aí por quê, tio? Olha a ovelhinha ali Isso, garotão, vai lá Ah, mano, vai se lascar, tio Oxi Não fotografei um dinossauro caçando? Peguei ele na pá, na hora Ah, cara, depois eu vejo isso Muito perdido Esse seria o trabalho A parte que seria o grande Onde é o centro de expedição? Onde é o centro de expedição? Centro de expedição Aqui Aumentou a velocidade É, parece que está um pouco ameaçado Coisa pra... Não, garotinho, já chega de pilotar cá Aqui Chegando com o reabastecimento do alimentador 30 milhões já É, não aumentou tanto a velocidade assim Ó Pra mim está mais ou menos ainda Bom, vamos finalizar essa missão aqui Que a gente já passa pra outra Porque se eu sair da ilha aqui Não vai constar como se fosse aqui, né Na ilha Enfim Missão de fotografo Fotografo um dinossauro caçando Eu não, tipo, tirei a foto de nome no sex Estava com a ovelha na mão Eu acho que eu tinha que ter tirado Antes dele comer ele, né Tipo, longe Ah, sei lá Não sei, cara Se vocês souberem como é que eu teria que tirar a foto, cara Coloca aí nos comentários aí Porque eu não sei Não sei mesmo Pra mim, eu acho que eu tinha que tirar ele Daquele jeito que eu tirei Mas se não foi, então Sei lá E aí, garotão Vamos, vamos Vai, não vai Solta logo isso Show Aí ele pivou grande Grande? Isso aqui está dizendo o que grande, cara? Diz o que grande? Bicho de... Quantos metros de altura? Aí, ó Aê Completamos outra missão Fica bastante dinossauro Valeu Deixa aí Deixa eu ver como é que ficou aqui, então Reputação a gente aumentou bastante até E ó que eu não tinha muita validade com isso daqui não Com essa parte do Lambert aqui A gente conseguiu dar uma... Próxima já é a lei do mais apto Deixa eu ver aqui Pro Gigantossauro Eu tinha visto que... Ó Ilha Pena Missão Incompleta Condição pra desbloqueio não atingida A gente tem que ir na Ilha Pena E fazer a missão Estamos em que ilha? Porque eu não sei Eu tô mais perdido do que não sei o que Estamos na Ilha Moerta A gente tem que ir na Ilha Pena E na Ilha Pena tem uma missão Que a gente precisa fazer E desbloquear Esse ser aí Esse negócio A Ilha Pena, cara É aquela última ilha A gente tem que desenvolver ela Eu vou Me focar aqui pra conseguir desenvolver Pra liberar Pelo menos a outra ilha Pra desbloquear os outros dinossauros Enfim Pra gente ver tudo já completo É meio complicado Demora um pouco, tá? Aí de vez em quando a gente não consegue postar Enfim Porque a gente tem uns compromissos durante a semana Então Fica aí que a gente acaba Deixando de postar Mas final de semana sempre tem vídeo Tá Então É isso aí Vou dar uma olhadinha agora Só na Ilha Pena Pra gente dar uma finalizada Só quero ver como que é essa missão E como Estamos em relação à segurança Porque a gente tem que desbloquear a segurança Enfim Aumentar um pouco mais Pra conseguir desbloquear essa missão Tem alimentador sem coisa Já tá pra rebastecer Beleza Tá tudo certo Tá tudo certo É, tá naquelas, né? É o genoma do gigantossauro Ah, tá Tem que completar 60% É... Vamos ver Reputação Nossa, de segurança não tem nada Missão teste de campo Concentre eletrific... É... Concreto eletrificado Ah, pântano Item de pesquisa, pântano Missão astro do show Bar Rendimento melhorar 3.0 Missão requer gestão Então é aqui Missão de segurança Provavelmente é a missão teste de campo Desbloqueei ele a pena Porque a gente tem que desbloquear A missão De engenharia Ou entretenimento Não, não sei O astro do show Não, é a missão de entretenimento Missão de entretenimento Ou de segurança? Pera aí que eu buguei Não lembro Cadê o gigantossauro? Aqui, ó Gigantossauro é missão de segurança Ó, ele a pena A missão segue Segurança Tem que liberar a missão de segurança Então é aquele mesmo critério Pra você que quer liberar o gigantossauro Cara Contratos Tem aqui Obter pelo menos 60% Do gigantossauro Cara Mas nem adianta deixar Não tem Libera o gigantossauro Com modificação de rigidez dos dentes Não tem o gigantossauro, filho Novo contrato Você vem aqui Alcance de 200 mil de receita bruta por minuto Cara, pode até ser Mas mesmo assim É missoado Que a gente tá em 178 mil Dá pra até seguir Entendeu? Então dá pra seguir Dá pra ir levando Enfim, galera É isso aí Eu trouxe mais ou menos Pra mostrar pra vocês Essa ilha é complicada É difícil É cansativo Mas A gente Segue em frente aí Opa Essa aqui eu nem sabia que tinha Melhoramento de espaço no inventário Opa Aumentou Aumentou E é isso aí, galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui Eu vou dar uma melhorada mais nesse parque aqui Porque a gente precisa Enfim Dar uma melhorada nisso daqui Eu preciso fazer logo isso Eu quero liberar o gigantossauro Vocês vão fazendo dessa forma que eu já falei Tira Põe Tira Põe Você vê que não dá, cara Não dá Não tem gigantossauro pra liberar Como que eu vou fazer as multiplicações que ele pediu Enfim Cancela e faz outro Beleza Agradeço a audiência de quem assistiu Pra quem não assistiu É isso aí Não assistiu Não tenho o que falar E é isso aí Valeu pela audiência Um abraço Obrigado É nóis Valeu Tchau